Aqui é o sarondongo, meu filho, olha. Isso aqui, pariu. Olha, morde um aí, que o cara vem aqui. E é bom. Isso é bom com uma cana, bora. Eita, cachaça. Rai não, irmão. Eita, rapaz. Isso é bom demais, eu fiz muito isso, viu. O bichinho tava vivo, mas ô, ô, assassino. Olha aí. O bichinho é doido. Quem é que vai comer mais? Eu não como porque eu não sou mais acostumado, não. Opa, cai. Cai, não pode cair, não. Rapaz, isso é bom, é torradinho, mano. Vai torrar, vai. Depois tu torrar, eu como um, dois. Ah, rapaz. Rapaz, isso é bom demais. Isso é bom demais. É só o torrar, rapaz. É só o torrar, rapaz. Rapaz, o bichinho tá aí, bordei, é tua limpa, mano. Mano. Olha o homem aí, quer um, quer um. Não, 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 não. Leva pra torrar, leva pra torrar pra nós comer menos dois.